O abanhecer na minha roça vem surgindo o clarão O caboclo deixa a palhoça pra fazer a plantação O carro de boi gemendo no arto do chapadão Os passarinhos cantando começando um barulhão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Casinha de paia, lá no ribeirão Uma linda cabocla e um cavalo pão São de uma viola, alegra solidão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Choro da cascata Cai lá no grotão A lua de prata, ouvindo a canção Voz da serenata, gemer do violão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Sino da capela Dobra em oração Cigarra cantando Tarde de verão Cabocla sambando Noite de São João Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão O Brasil caboclo, este é o Brasil caboclo